Olá! Na nossa dica de produto de hoje, nós vamos falar sobre piercing para a Havaiana. É um produto que a gente tem vendido bastante para colocar as Havaianas, para dar uma identificação na sua Havaiana. Então a gente trouxe aqui um mostruário de alguns piercing e temos algumas diferenças de um piercing para o outro. Então esses aqui, tem alguns que eles são com rebite, no caso ele precisa de uma máquina para estar colocando ele na Havaiana. Então como colocar o piercing na Havaiana? Então primeiro tem que fazer um furo, né? Essa aqui é uma Havaiana, né? Tradicional. E aqui a gente fez um furo na alça dela. Então fizemos um furinho para colocar o piercing. Se for o piercing, né? Com rebite, ele tem essa partezinha que você vai colocar por baixo e aqui você coloca por cima. E aí vem na máquina e encaixa. Encaixa essa parte aqui e aperta na máquina. Aí coloca essa parte por trás, vai ficar dessa forma aqui, coloca na máquina e aperta. Esse é o tradicional, né? Que a gente já tinha. Então nós temos aqui um modelo de piercing. O outro modelo é o enroscado, que ele vem um parafuso que você enrosca do outro lado. Então você, com o furinho, né? Você vem, encaixa desse lado e vai parafusando. Então no caso você pode usar uma chave de fenda ou às vezes você vai, só de você enroscar, ele já vai virando. Só de enroscar, ele vai ficando na Havaiana. Como eu mostrei para vocês, né? Esse do rebite e esse de enroscar são esses tipos aqui, ó. Aqui nós temos vários modelos, ó. Olha que interessante. Nós temos aqui as florzinhas. Tem com strass, né? Tem vários modelos. Tem de florzinha, tem de borboletinha. Olha que gracinha. Tem de ursinho. Tem os de bichinho, de tartaruga. Tem uns chinelinhos. Fica uma gracinha quando você coloca na Havaiana. Temos esses aqui maior, ó. Olha que gracinha. Esse aqui de escorpião e esse aqui da largatixa. Aqui a gente tem de florzinha também maior. Tem pessoas que gostam de coisas mais delicadas. Tem gente que gosta de umas florzinhas maiores. Então, nós temos essas aqui também coloridas. Temos essas aqui também que lindíssimas, ó. As florzinhas maiores. E esse aqui que é o da Havaiana. Vem escrito o nome da Havaiana. Então, você pode vir aqui na selga, né? E colocar na sua Havaiana para diferenciar, né? Customizar a sua Havaiana para você não perdê-la. Esses aqui, a maioria deles, são de enroscar. E alguns tem que bater no rebite. No caso, tem que trazer a Havaiana para a gente estar colocando. E esses que são de parafuso, vocês tem que trazer a Havaiana também para a gente furar. Ou a gente tem aqui também, né? Aqui na loja a gente tem vários modelos de Havaiana para você estar comprando. O verão está chegando, né? E a Havaiana sempre está em alta, né? Nós temos aqui de time, né? Cada um torce para o seu time favorito, o seu time do coração. E aqui nós temos vários piercings, né? Para Havaiana. Para homem, né? Ou para mulher. Não tem problema. Temos da bandeirinha do Brasil. Temos de lacinhos, né? De lacinhos tem várias cores. Esses de lacinhos, alguns, eles são de rebite, né? Que a gente fala rebitado. E aqui nós temos de coração. Temos de florzinhas de outro modelo. Então, esses aqui são bem interessantes, né? E você precisa trazer sua Havaiana para a gente estar colocando. Uma novidade que a gente trouxe é o piso que você mesmo pode colocar na sua casa. É só fazer um furinho e encaixar que ele não solta, né? Então, a gente trouxe aqui alguns modelos para vocês conhecerem, né? Que são de florzinha. Tem uns de lacinhos. Tem o da Joaninha. Olha que gracinha. Super delicado. Já vem o par. Esse aqui já tem de pérola. Pérola, né? Tá sempre em alta. Em tudo, né? Pérola com estrais. Olha que lindo os de pérolas com estrais. Tá maravilhoso. Dá todo um diferencial na sua Havaiana, né? Temos aqui o vermelhinho de coração. Bem discretinho. Temos de frutinha. Olha que lindo da frutinha também. Então, é muito prático, né? E muito fácil, como a gente falou. Deixa eu fazer uma demonstração aqui como colocar esse pisse que não precisa, né? De bater na máquina. E nem de parafusar. É só encaixar. Então, vamos lá. Esse aqui é o pisse. Que ele já vem, né? Com encaixe. E aqui você faz um furinho. Sendo que o furo, né? Não pode ser muito grande. Porque senão ele vai sair também. Então, a gente tem que fazer um furo que encaixe aqui. Então, aqui o furinho já foi feito. E aqui eu vou encaixar o pisse. Pronto. Já tá encaixado, já tá colocado, né? O pisse. E ele não vai sair. Você vai andar e ele não vai sair. Muito fácil e muito prático, né? Esse pisse. E olha que linda que fica a sua Havaiana. Fica maravilhosa, né? Com muito charme. E com muito brilho. Por último, nós vamos falar também desses aqui que pode ser usado no jeans. Eles têm duas garrinhas. Que você pode colocar num acabamento, né? Às vezes na calça jeans você pode encher vários quadradinhos desses de estrais. E também, né? Como a gente falou, você pode colocar também na Havaiana. Sendo que nesse você vai ter que fazer dois furinhos. Né? Pra colocar. E temos os de letrinha. Olha que lindo esse. Né? Esse de letrinha também você pode colocar... Pode fazer o nome, né? Fazer vários furos. E você tá escrevendo o seu nome, né? Com o pisse na Havaiana. Bem interessante, né? Muito interessante. Então o verão tá chegando. Né? Vamos customizar nossas Havaianas, né? E a Selva tá aqui pra atender vocês, né? Fazendo os nossos serviços. Né? Para que você saia satisfeito. Então foi essa nossa dica de produto de hoje. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau.